Olha para o céu e pensa bem Queria tanto voar Desaparecer nas nuvens Deixar o tempo levar Um dia vou lá chegar Largo tudo o que me prende Deixo as amarras e salto Para nunca mais voltar Leva-me as dores para o mundo Leva-me as dores para o mundo Adormece a meus pês Nem sempre é mau desistir O líder é subestimado Se te vestir tens de poder Não olhes mais para trás O que lá vai ficou Guarda a dor numa gaveta E se vestir tens de poder Leva-me as dores para o mundo 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 Leva-me as dores para o mundo